Música Olá amigos, é uma chupada pré-especial e no programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados da Marvel que eu gostei bastante, que eu li nesse fim de semana, que foi Doutor Estranho e Valkyria Esse aqui é o terceiro volume do Doutor Estranho, que o Mark Waid, né, que está escrevendo Esse aqui é o primeiro, da Valkyria, que é uma colaboração de Jason Aaron e Al Ewing com o Cafu Não jogador de futebol, mas o Carlos Alberto, é um desenhista espanhol Chama Carlos Alberto Fernandes Urbano e eles são artes bem legais Vou começar com o Doutor Estranho, né, esse aqui é o terceiro volume, como eu disse O Mark Waid está trazendo uma história bem interessante, ele está tentando fugir dos clichês de super-heróis Andando na linha dos super-heróis, se mantendo nos super-heróis, mas tentando fugir um pouquinho dos clichês E a gente acompanha o Feiticeiro Supremo aqui, nesse primeiro momento Se indagando sobre como a vida dele acaba caindo em grandes ciclos É uma questão do próprio Mark Waid, eu acho que é o Mark Waid escrevendo sobre ele mesmo Ela é tanto metafórica quanto biográfica do Mark Waid Falando sobre como os super-heróis e o texto, os quadrinhos de massa Eles são cíclicos e sempre caem na mesma coisa Sempre enfrentam os mesmos vilões que são presos, são mortos e voltam à vida E voltam a incomodar mais uma vez Heróis que viram vilões, vilões que viram heróis e voltam Tudo a mesma coisa Heróis que perdem poder, o Doutor Estranho, por exemplo, perdeu os poderes E agora ele consegue os poderes através de uma forja Ele começa a forjar armas mágicas E nessas idas e vindas, as coisas sempre ocorrem da mesma forma O Doutor Estranho sempre vai enfrentar o Dormammu de uma forma ou de outra E nessa história não é diferente Mas o Mark Waid, embora recaia sempre nos mesmos pontos, nos mesmos elementos Ele tenta, através dessa reflexão, trazer algo um pouquinho diferente E tudo começa depois dessa reflexão do próprio Doutor Estranho Ele é sequestrado por um ser mágico de um mundo onde só existe magia E está sendo devorado pelo Galactus Ele sabe que a Terra, esse carinha descobre que a Terra foi o único lugar onde o Galactus não devorou o planeta Mais de uma vez E ele vem descobrir, tentar descobrir o que aconteceu Obviamente para ele, como um ser mágico, ele acha que o Doutor Estranho é o responsável por evitar que o Galactus não destrua o planeta dele E aí ele leva o Galactus, ele leva o Doutor Estranho para lá Só que quando chega lá, o Doutor Estranho não tem nada a ver com isso E esse personagem suga a energia das armas mágicas do Doutor Estranho E acaba prendendo, banindo o Galactus para o universo mágico Para a realidade paralela de onde vem a magia O problema que se instaura nessa edição É que a gente tem o Galactus, o universo Marvel tem o Galactus como um ser Uma entidade do universo Marvel necessária para o universo E que ela representa as leis da física Embora para a gente não funcione dessa forma, obviamente O cara é um gigante que come planetas Mas ele representa as leis da física E ele jogado no universo fantástico, da magia Ele vai começar a provocar uma destruição Tanto no universo mágico, quanto no universo científico Porque a partir do momento que ele começa a sugar a energia do universo mágico Ele vai mesclar essas energias e isso vai transbordar para todo o universo Marvel E é isso que acontece E o Doutor Estranho vai tentar evitar essa transformação Aqui ele acaba virando o arauto do Galactus Vai procurar um planeta dentro do universo mágico Que não dê essa energia toda para o personagem Mas ocorrem vários outros problemas É bem interessante mesmo como o Mark Waid vai trabalhar essa tentativa de fuga da mesmice Que ele apresenta no início da revista E aí vai levar o Doutor Estranho mais uma vez para essa fase, para essa área cósmica Que ele já apresentou no primeiro arco de histórias Primeiro ele manda o Doutor Estranho para o espaço, traz ele para o planeta Terra Depois manda ele para o multiverso mágico barra científico Enfrentando o Galactus E aí traz ele de volta, talvez, no próximo arco Não sei o que ele vai, o que ele pretende desenvolver a partir daqui Mas eu sei que o Mark Waid continua no título do Doutor Estranho Inclusive teve um reinício na numeração, muda o desenhista Mas o Mark Waid continua à frente do personagem Aqui a gente tem algumas participações especiais Como a Cleia, várias entidades cósmicas Tanto boas, tanto más, na verdade, quanto neutras Como o Eternidade, ou então o Tribano ao Vivo E no fim o Mark Waid, é engraçado que ele tem liberdade na Marvel Para transformar esse arco numa crise do universo Marvel Contida nas revistas, nesse arco de histórias do Doutor Estranho Todo o universo é destruído Isso é um spoiler? Talvez Mas a gente chega num ponto onde todo o universo vai ser destruído Para depois ser recriado Tudo pelas mãos, passando pelas mãos do Doutor Estranho Colocando um peso muito importante nesse feiticeiro supremo do universo Marvel Pontuando, pautando esse poder dele cada vez mais E é bem interessante e tem, inclusive, como eu disse Consequências para os próximos capítulos Gostei bastante O Mark Waid, ele prova sempre ser um ótimo roteirista Preso, talvez, nessas convenções dos quadrinhos de super-heróis Mas, de certa forma, surpreendendo na medida que ele pode E aí depois a gente vai para a Valkyria Jane Foster Valkyria Que a gente, pelo título, não tem nenhum segredo de quem é a personagem Quem faz o roteiro é o Jason Aaron com L.A. Ewing E, como eu disse, o Carlos Alberto, o Cafu, na arte Essa história é consequência direta da Guerra dos Reinos Inclusive, o Jason Aaron que fez a Guerra dos Reinos Que passou toda a fase dele à frente do Thor Os anos de 2010 foram os anos do Jason Aaron à frente do Thor Inclusive, ele traz a Jane Foster e dá importância para a Jane Foster Como ela nunca teve antes Aqui, depois de ela ter perdido o martelo para o Thor O Thor ter voltado a ser o Thor A ser o deus do trovão Depois da Jane Foster ter se curado do câncer E ela e todas as Valkyrias terem morrido Por causa e consequência da guerra A gente tem uma continuidade São consequências da guerra Se as Valkyrias morrem, a gente não tem mais ninguém Que vai fazer a transferência desses deuses nórdicos Para o paraíso deles, que é o Valhalla E outros heróis para o Valhalla O Valhalla, o paraíso, desapareceu Ou ele foi abandonado A necessidade da existência de uma Valkyria Vai transformar a Jane Foster na nova Valkyria Existe todo um plot se desenvolvendo aqui Ao longo desse primeiro arco Mostrando como que isso se procede Mas a necessidade de ter uma Valkyria E a existência dela vai trazer toda essa dinâmica nova Para as consequências do final da guerra E aí a gente tem uma história bem legal Com desenhos muito bons também São várias aventuras pequenas que vão se entrelaçando A primeira é a Valkyria ou a Jane Foster Tentando recuperar a espada da Brunhilde A antiga Valkyria Suprema A chefe das Valkyrias que morreu durante a guerra Essa espada é super mortífera Acaba nas mãos do mercenário Um cara que consegue transformar qualquer coisa em arma Imagina uma arma extremamente perigosa Ele acaba matando um grande deus nórdico E aí a gente tem uma das histórias mais legais Que é a terceira edição da revista Que é a Valkyria A Jane Foster como Valkyria Fazendo seu papel de Valkyria Levando essa alma para o além Mas esse deus ele não quer ir para o Valhalla Ele quer ir para um lugar que ele não conhece Que ele desconhece completamente E aí a Valkyria vai caminhar por vários paraísos e infernos De várias mitologias De diferentes mitologias importantes da Marvel Para enfim largar esse deus Para sua jornada ao mistério Journey into Mystery Que é a jornada para o lugar completamente misterioso Que ninguém sabe o que acontece nesse além Bem interessante, bem bonito E trazendo todo um significado diferente Para o além vida do universo Marvel E aí depois ela volta para a Terra Para enfrentar um outro vilão Que está tentando disputar o lugar de Valkyria O lugar de guia turístico do morto Para o além vida E no caso é o ceifador que vai aparecer Ele está respondendo ao Mephisto Tem uma participação especial Meio que estranha do Doutor Estranho Um tanto quanto meteórica e meio atropelada Mas é só para plantar uma semente que o Doutor Estranho vai ser um personagem Talvez secundário importante para a Jane Foster Ele teve esse papel para ela durante a fase dela como Thor Então vamos ver, gostei, achei bem dinâmico, bem divertido As coisas que vinham acontecendo O Jason Aaron, eu já gosto dele pra caramba no Thor Na fase dele do Doutor Estranho Talvez até trouxe o Doutor Estranho por causa disso E o Ewing está em uma fase muito boa Embora eu não esteja acompanhando, eu não gostei Mas ela está sendo muito aclamada que é no Imortal Hulk Eu meio que abandonei a história do Hulk no primeiro encadernado Talvez eu me arrependa um pouquinho Todo mundo está falando super bem, está ganhando prêmio Ou pelo menos concorrendo a prêmios E eu abandonei ela na primeira Está saindo o quarto encadernado atualmente Mas pelo seu sucesso, várias revistas Acho que o encadernado 2 é praticamente impossível de encontrar Então beleza, eu tenho que economizar dinheiro mesmo Então fico com essa mácula de não ler o Imortal Hulk Porém, ele me entregou um trabalho bem legal em Valkyria E é isso que eu queria falar hoje Vocês estão lendo Valkyria, Doutor Estranho Gostaram ou não gostaram dessas revistas Dessas edições Desses autores A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo, assinem o canal Assinem o Chapa do Presto no Facebook Me sigam no Instagram No Arroba Presto Gaudio Compartilhem o vídeo Entra no link da Amazon Essas duas edições, se não me engano, estão na Amazon Mas também estão no site da Panini E também estão nas bancas As bancas que estão abertas Então, se vocês forem comprar em bancas Usem uma máscara E aproveitem São duas revistas bem legais Que acho que vale a pena acompanhar Eu, pelo menos, estou gostando bastante A gente conversa nos comentários E até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau